Música Atenção pais e atenção crianças. Isso mesmo, a nossa paróquia vai promover um curso para novos coroinhas. São as crianças que servem o altar. Uma coisa linda, uma das coisas mais lindas da nossa paróquia. Pois bem, qual o critério? A criança tem que ter seis anos completos, ok? A partir daí, pode fazer a inscrição acessando o nosso site e lá tem um link para fazer a inscrição. Mas olha, as vagas são limitadas. Então, se eu fosse você, se você sempre pensou, desejou, sonhou em ser coroinha, Agora é a hora. Corre lá e faça a sua inscrição, ok? Quer ajudar os trabalhos da Pastoral da Sobriedade e ainda saborear um delicioso cachorro-quente? Então anote aí. Na quarta-feira, dia 24, a partir das 19h, no Restaurante 2 da paróquia, eles estarão com essa delícia. A Rede Jovem promove, nesta segunda-feira, dia 22, às 19h30, aqui na igreja, uma noite de aprofundamento de oração. Os jovens são convidados, é claro, mas toda a paróquia, toda a comunidade também está convidada. Quem vai conduzir esse momento de oração é alguém que vocês já conhecem e muito bem, o Valmir Alencar. Até lá! No próximo dia 27, a partir das 14h, acontece a grande célula infantil. Você, mamãe e papai, se tem filhos de 4 a 9 anos, não deixe de trazer. Será no subsolo da paróquia. Nós temos na paróquia, como vocês já sabem, a Oficina Teatral. É um grupo de cristãos que evangeliza por meio da arte, por meio do teatro. E eles vão apresentar uma peça na semana que vem, dia 27, sábado. Uma exibição às 16h e outra às 19h. A peça se chama Éden, o início. Linda, linda, linda. Se você ainda não comprou o seu ingresso, compre agora. Terminando a missa, passa lá. Eles estão aí no final da missa e você pode comprar o ingresso e ajudar na campanha contra a fome. Então, é sábado que vem, com sessão às 16h e outra sessão às 19h, no Espaço Vida, em nossa paróquia. Ok? Eu vou assistir. E você? Tchau, gente. Uma ótima semana para todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.